Eu te olhava e perguntava que anjo vem aí Você de longe só me sorria com um olhar feliz De amor e ilusão, sal do meu coração Entre meus sonhos, o nosso espaço, espaço sideral No silêncio do teu abraço, eu posso acreditar Que o amor é real, quando é coincidência total Vem voar, juntinho nós dois no ar Vem voar, vem voar Vem voar, vem voar Vem voar, vem voar Vem voar, vem voar